Já de volta do nosso comercial, nós vamos bater um papo então com a Renata. A Renata, ela reescreve histórias de forma única, através das sobrancelhas. Olha essa aqui chique. Especialista em sobrancelhas. Sobrancelhas e ela é micropigmentadora também. Formação estética e cosmética. Estética, pós-graduação em fisioterapia aplicada. A estética, licenciatura em artes visuais. Vocês observaram só que a minha entrevistada hoje é chique. Vamos conversar então, vamos ter um papo bem descontraído com a Renata. Não sei se é a primeira vez que ela vem na TV, mas se é a primeira vez, ela vai se sentir muito bem, com certeza. Boa noite, Renata. Muito boa noite, Itamiris. Primeiro, eu quero te agradecer pelo convite. Estou imensamente feliz. Quero dizer também que é a minha primeira vez na televisão. Que bom isso. Mas estou me sentindo em casa, à vontade. Obrigada. Pois é. Sobrancelha é o X da questão. É muito complicado. A pessoa é morena, deixa lá a sobrancelha, lá a pele tudo cor de rosa, que fica horrível. Eu falo isso porque eu acompanho muito isso e eu acho que a sobrancelha é a moldura do rosto. Faz parte do nosso cartão de visitas, né? Então, ela tem que estar bem de acordo. É isso. De forma única e especial, porque você também é único. Nada de sobrancelhas iguais por aí. É sobrancelha personalizada para o seu perfil. Então, isso é bastante interessante porque eu, quando eu converso, uma vai lá em cima e a outra fica lá embaixo, né? Então, eu não gosto disso. Eu não gosto. Não sei se isso tem jeito. Talvez com uma toxina botulínica, o butox, pode dar um freio na minha sobrancelha. Mas tem outro jeito. Então, eu sempre digo que as nossas sobrancelhas, elas são irmãs. Mas elas não são gêmeas. Por quê? Nós nunca temos um lado... Então, quer dizer que elas não são iguais, né, gente? Isso. Porque nós não temos um lado igual ao outro. Mas elas devem, sim, estar em harmonia. Porque é bonito a gente ver. É harmônico, né? Então, eu trabalho com o visagismo. Elas conversarem entre si. Isso. Eu trabalho com o visagismo do rosto, né? Para a gente trabalhar em cima daquela moldura e desenhar uma sobrancelha específica para o seu rosto. Elas não podem estar brigando. Elas têm que estar uniformes. Então, agora não é fácil também deixar elas bem uniformes, né? Ah, daí existem várias técnicas, né? A gente faz com jeitinho. É duas horas. Uma micropigmentação, ela leva duas horas para ser feita, para ser criada. Então, tem toda uma técnica. É especial, é com carinho. E a gente consegue, com certeza. Agora, é tudo... Eu vou falar o que eu imagino. É tudo medido para que saia um bom resultado a sobrancelha? Sim, é milimetricamente medido, né? No paquímetro. Além daquele olhar artístico que nós, micropigmentadores, temos que ter em relação à sobrancelha. Porque não é uma receita de bolo as medições para todo mundo. Então, eu falo que, assim, a sobrancelha, ela tem que ser personalizada e tem que ser única. Que a gente trabalha com a matemática a nosso favor, através das medições. Mas, o grão final é o visagismo, o olhar artístico e trazer aquela personalidade para dentro da sobrancelha. Porque a sobrancelha, tanto ela pode te rejuvenescer, quanto te envelhecer. Porque tem aquelas sobrancelhas que são mais arcadinhas, né? Então, a sobrancelha eu acho linda. A Mônica está aqui também, viu? Nossa influencer. Ela está aqui anotando tudo. A Mônica tem uma sobrancelha muito bonita também, né? Que eu entrevistei ela. Agora, tem pessoas que têm a sobrancelha mais arcadinha, levemente arcada. E tem umas que são retas. Essa sobrancelha reta, geralmente, envelhece o rosto, né? Deixa o olho, parece que, triste. Depende. Isso é o que eu acho, né? Dentro do visagismo, nós trabalhamos com a questão dos olhos também, né? Se os olhos são muito grandes, são um rosto redondo, um rosto quadrado, ela pede, ela exige uma sobrancelha maior, de repente, levemente arqueada. Agora, se você trabalha com um rosto oval, um rosto mais delicado, aí uma sobrancelha mais reta, mais discreta, mais leve, é ideal para aquele tipo de rosto. Nossa, eu achava que a reta, jamais, não ficaria bem para ninguém. Nós temos, assim, dentro do visagismo, trabalhar com esse espaçamento entre os olhos, espaçamento de pálpebras, tudo isso é dica para poder trazer uma sobrancelha própria para aquele tipo de rosto. Vamos imaginar, a Mônica que fez a sobrancelha, né? Comigo, ela tem um contraste alto, ela tem cabelo preto, né? Ela tem um rosto levemente arredondado, então exige uma sobrancelha grande. Tem espaço para a gente trabalhar ali com uma sobrancelha grande. E foi o que aconteceu. Anotei todas as características do rosto dela e desenhei uma sobrancelha personalizada. Você só trabalha com a sobrancelha fio a fio? Como que é? Não, eu trabalho também com a técnica shadow, né? E a fio a fio também. Isso, a fio a fio e a técnica shadow, que é aquela nova versão da sobrancelha compacta, esfumada, assim, sabe? Inclusive, é a minha, a minha técnica, que eu tenho no meu rosto. Mas é muito bonita, muito bem feita. Obrigada. Quem que fez em você? Sou eu mesma. Caracas, se eu conseguisse fazer bem a minha, sim. A técnica shadow, ela é mais, ela trabalha daí com dermógrafo, né? É diferente da fio a fio, que a gente trabalha com o Tebori, que é um aparelhinho de indução manual do pigmento. O dermógrafo, ele já é elétrico, né? Então, ele me dá mais facilidade de eu desenhar no meu próprio rosto. Então, é tranquilo. E tudo sem dor, tá? Zero dor. Tirar o pelo, dói mais que fazer a sobrancelha. Eu já comecei a gostar da situação. Os olhos, a região dos olhos, você faz o definitivo também, não? Então, eu trabalho com a técnica de delineado dos olhos também, mas eu sempre com muita cautela, porque é um... É um lugar bastante sensível. É sensível e, assim, as pessoas, elas querem, hoje em dia, muita naturalidade. A gente está no momento de migração daquela coisa artificial, aquela sobrancelha tatuada. Muitas mulheres deixando de pintar os cabelos, deixando natural. Isso. E é verdade. O natural, a naturalidade, o realismo, ele está vindo com tudo. Então, você acordar todos os dias com os olhos delineados, às vezes, vai incomodar. Não agora, mas um pouco mais lá na frente. Aí, a gente acaba falando a realidade para a cliente. Aí, opta... Está certo. Sim. É como eu vi uma matéria essa semana sobre silicone, né? As mulheres estão... Tem mulheres que estão implantando silicone. Tem umas que estão desplantando, né? Estão tirando silicone também. Querendo ficar mais natural. Sim, até porque eu estava vendo uma... Que é o desplante que fala, né? Isso. Uma entrevista que algumas estão tendo muitos problemas de saúde em relação à prótese também, né? Então, hoje as mulheres estão querendo ser mais natural mesmo. E você tem razão disso. Renata, com que idade uma menina deve fazer a sobrancelha? Porque eu vejo pela minha neta. Ela reclama muito. Porque a sobrancelha dela é larga, espalhadinho. Então, ela não gosta muito. Com que idade deve começar a fazer? Ou não tem idade? Com certeza tem idade, sim. Sim. Eu tenho bastante pré-adolescentes e adolescentes, né? Nossa geração está bem, assim... Avançadinha já. Isso, elas são vaidosas mais cedo, né? Isso é verdade, é bom demais. Mulher é assim, né? A gente tem a vaidade ao nosso favor desde criança, né? A gente gosta de brincar, arrumar as bonecas. E eu tenho, sim, meninas com 14, 13. Ontem mesmo, uma de 15, foi fazer o primeiro designer. E é bem gostoso. É bem gostoso, porque, assim, o início do designer na vida de uma mulher, né? Porque é um passo bem bacana. Ele tem que ser com muito cuidado, com muita cautela, né? Mas é verdade. Pra não estragar lá na frente. Imagina, você iniciar seu designer com 15 anos. Aí, quando você tiver 30 anos... Tem que fazer com muito cuidado. O pelo que você tira, é assim, tem que ser com muita cautela. Porque, às vezes, ele pode não nascer mais. É, uns nascem com mais facilidade e outros podem ser que nem nasçam mais. É por isso que eu atendo muitas mulheres que reclamam. Olha, quando eu era adolescente, eu tinha uma sobrancelha linda, volumosa. Mas aí, com o designer errado, o que aconteceu? Ai, que triste. Foi afinando, é. Isso. Foi pensando nisso que eu desenvolvi uma técnica de reconstrução de sobrancelhas. Que é um designer reconstrutivo, mais princípios ativos que a pessoa leva para casa para usar ali home care. E uma técnica comigo em cabine. É bem legal. O pelo volta a nascer naturalmente. E é muito bacana. Reconstruir sobrancelhas é muito legal. Olha só que bacana, gente. Se a tua sobrancelha não está legal, aí tem solução. Vamos arrumar dela. Porque uma sobrancelha bem feita é tudo de bom. Eu acho que uma das primeiras coisas que eu olho no rosto é a sobrancelha. Por quê? Porque você mexe no rosto, assim, para cima, para baixo. A sobrancelha sempre está mexendo, né? Então, você já olha para a sobrancelha. Então, gente, tem solução. Vamos procurar, então, consertar a nossa sobrancelha, né? Eu já falei com ela. O meu caso, minha sobrancelha, vamos falar assim, uma sobrancelha bem ralinha, né? Sempre foi. A minha sobrancelha era muito curta, sabe? Bem curta. Então, foi onde que eu fiz uma pigmentação para deixar ela maior. Mas dá um trabalho todos os dias. Eu não quero ter tanto trabalho assim com a minha sobrancelha. Por isso que eu te falei, né? Se tem solução. Mas ela falou que tem. Então, ela vai cuidar da minha sobrancelha. Depois eu mostro tudo para vocês. Tudo direitinho, passo a passo, como que foi feito. Para que vocês possam observar. E se vocês gostar, daí você já tem o caminho certo para percorrer. Que é o caminho da nossa querida amiga, a Renata. Uma das situações do nosso rosto que nos preocupa muito, né? Porque você chega na... Você toma o seu banho. Você vai para frente do espelho. Enquanto você está com a toalha no cabelo. Vou falar o que eu faço. Você já vai cuidar da sua pele. Vai passar um hidratante. Tudo bonitinho. Vai passar uma base. Um pó. Se você usa o pó. E é como diz a Mônica. Usa pó quem quer. O pó compacto. Não sempre você precisa usar. Mas eu, no caso, tenho que passar para tirar o brilho do rosto, né? Para a gravação. E depois eu deixo sempre por último a minha sobrancelha. Porque é essa que me dá mais trabalho. Mas está tudo certo. Logo estará toda linda. Vamos voltando então com o nosso bate-papo. Homens, me desculpa. Mas às vezes eu vejo vídeos das esposas querendo... O marido não quer os pelos no peito. Não quer estar com as pernas piluda. Porque no calor sofre muito. E as esposas, então, se prontificam a cuidar dessa parte, né? Mas quando passa aquela colinha quente, né? Nas axilas. E depois coloca o papelzinho. A hora que vai puxar. O cara quer ficar com o papel grudado para sempre. Porque dói muito. Por que o homem é tão sensível à dor? Ele é muito sensível. Realmente. Eu tenho alguns clientes homens. Mas, assim, é muito baixo em relação à mulher, né? A gente acaba se cuidando mais que os homens, né? O meu marido, principalmente, né? É uma vez... Agora não estamos tendo nem evento, né? Devido... Ah, isso é verdade. Ah, então aí ele está adorando, né? Porque daí... Claro, relaxa um pouco. Não precisa nem tirar a sobrancelha, mas... Ele também tem sobrancelha, graças. Tem monocelha também. Como é que chama? Monocelha. Sobrancelhas enormes. Monocelhas. Eu vou falar hoje para o meu cheiro que tem sobrancelha monocelhas. Ele vai perguntar o que é isso. Daí eu explico. Gente, mas é sério. Ele tem que aparar a sobrancelha sempre. É um trabalho. Porque também se já vai... Hoje, as barbearias, né? Os homens vão na barbearia, então já fazem tudo. Cuida o tanto da sobrancelha. Cuida também do pelinho do nariz, da orelha. Que muitos não cuidam. Que eu acho um bocado feio. Não é verdade, Renata? Sim, é higiênico, né? Também. Exatamente. A gente... O homem, quando ele... As mulheres, principalmente, quando elas fazem os designers, elas dizem, nossa, estou me sentindo mais limpinha. E os homens também, né? O rosto fica mais limpo, né? Mais claro. Até fica mais claro. Muda de tom. Não, mas é verdade. Porque o homem tem que ter este cuidado. Você pode... Às vezes passa até pela sua cabeça. Ah, para que eu vou tirar ninguém? Vê. Vê sim. Vê. E é bem desagradável. Então, cuide sempre tirar o pelinho da orelha, né? Porque tem muitos que não é só tanto o dentro da... Né? Na orelha. Mas por fora também. Então, cuida sempre. Peça para a sua esposa. Ou vai no salão, né? Fazer isso. Cuida do pelinho do nariz também. Eu acho que um homem com o cabelo bem cuidado. Uma barba bem feita. E cuidar do nariz, da orelha. Está perfeito. É o teu cartão de visitas. Então, cuide desta parte. É bonito. E a mulher gosta de ver um homem bem cuidado. Sempre. Né? Agora, você tira a sobrancelha dos homens também, então? Faço. Faço o design. Eles sofrem, não sofrem? Eles, assim... Eles mantêm a pose. Mantém a pose. É bom. Porque tem... Tem homens que tem a sobrancelha tão grossa que você tira um fio e já sangra, né? Isso. É porque o calibre do pelo é um pouquinho mais grosso que o da mulher, né? É claro que ele sofre mais. É. A dor é um pouquinho maior. Agora, dá pra passar o anestésico nos homens também pra eles sofrerem menos? Não. Infelizmente, não dá. Mas a técnica, quando a gente faz o designer com bastante os pontos estratégicos, a gente... Pra fazer um designer, a gente tem que amortecer a pele com a segunda mão. Então, aquilo já traz uma analgesia, né? E acaba não tendo tanta dor, assim. É só no comecinho e depois já tá... Acostuma. A dor fica gostosa. Não, mas é verdade. Você acostuma. Você... Em quanto tempo tem que fazer uma sobrancelha? Depende, né? Tem gente que tem o crescimento do pelo mais rápido. Bem rápido. Em 15, algumas de 27 dias, 30 dias, fazer uma manutenção. Mas isso é muito relativo de pessoa pra pessoa. Então. Agora, as adolescentes que nós comentamos antes, que elas já começam a procurar o salão, né? Pra fazer já uma sobrancelha bem feita. E você tocou num assunto muito importante. Vai levar a sua filha pela primeira vez a cuidar da sobrancelha? Por favor, leve numa pessoa certa. Pra que ela não venha reclamar com você. Mãe, depois. Por que que você me levou naquele lugar? Por que que você não me levou em outro lugar? Né? Agora está aqui minha sobrancelha toda danificada. Então, procurem isso. Procurem ser responsável com a sua filha quando ela começar a querer tomar o seu caminho. Do salão de beleza, o cabelo, a tintura de cabelo, né? Tem muitas meninas aí com 12, 13 anos já pintando o cabelo. Eu, sinceramente, eu, em particular, eu acho que não é legal, né? O cabelo é novinho ainda. Então, esperar um pouquinho. Na verdade, Renata, o que que você acha disso? Dos cabelos? Dos cabelos? Assim, está em processo de crescimento ainda. Eu acho que tem toda uma questão hormonal envolvida. Então, eu também não acho legal. Tenho uma filha de um ano e sete meses. Você? Isso. Nossa, tem uma bebezinha? Fico aguardando quando chegar o meu momento, né? Mas você vai ver. Eu falo isso porque a minha neta vai fazer 15 anos agora em setembro. Então, ela já está tomando esse caminho, né? Ela tinha um cabelo do comprimento do seu todo caracolado. Gente, é um cabelo lindíssimo. Não, ela cortou chanel. E ficou lindo. Ficou lindo. Agora, está deixando a crescer também. A mãe dela também deixando crescer. Então, fica tudo... Agora, é bom. No caso da Rebeca, minha neta, ela tinha o cabelo comprido, fez o chanel. Assim, ela já sabe, né? Ela já tem uma ideia, mais ou menos, dos cabelos. Só que ela não pinta o cabelo, mas ela usa os cremes que deixam o cabelo macio, porque o cabelo crespinho, ele resseca, parece mais fácil. Para pentear é mais difícil, né, Renata? Sim, o cabelo... Porque para pentear o pente não passa. O cabelo, dentro da estética e cosmetologia que eu aprendi, né? Que eu fiz formada, tem a parte do capilar. E o cabelo, ela é uma área, assim, bem ampla, né? E cabelos encaracolados realmente dão mais trabalho que cabelo crespinho. Muito, 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 muito trabalho mesmo. Tem que cuidar. Você, a tua formação é estética e cosmética. Isso, sou formada, sou da turma de 2010, da Unipar. Sou velhinha. Não vou perguntar a idade dela, lógico que não. Você tem a pós-graduação também em fisioterapia aplicada. O que é essa fisioterapia aplicada? Envolve a sobrancelha também? Não, a sobrancelha, para quem quer se tornar um designer de sobrancelha, uma micropigmentadora, né? Existem cursos, você não precisa ter uma formação. A sobrancelha entrou na minha vida depois da estética, né? Ela veio em 2016. Sou uma das pioneiras aqui de Humoarama. Sério? Isso, mas assim, veio logo após a estética e cosmetologia. Nossa, que bacana. E a licenciatura em artes visuais? Sou apaixonada pelo mundo das artes. Aí eu fiz ali um paralelo nessa faculdade. Sou licenciada em artes visuais também. Mas está movimentando ou não? Não, não. Fiz, mas tem essa formação? Só o diploma mesmo. Nunca atuei, nunca dei aula. Você dá curso? Sim, de micropigmentação e designer de sobrancelhas. E como, que canal que você faz? Ou você, é físico? Ou é internet? Como que é? Nós estamos no curso online e agora presencial também. É? É devido à pandemia, né? Bem por isso que eu estou perguntando. Nós iniciamos com o online. Presencial vai ser VIP, com todos os cuidados, né? Da pandemia, mas a gente vai abrir agenda também. Nossa, que bacana. Olha aí, ó. Quem quiser aprender algo mais. E o curso você vai dar em casa? Isso. No meu espaço, na minha sala, né? De estética. É porque você atendia em alguma clínica? Não. Ou você atende em uma clínica? Não, eu tenho o meu espaço. Você tem o teu espaço. Sim, Tamires, eu tenho. Então, daí as pessoas vão se dirigir lá. Você quer deixar o teu endereço? Você quer deixar o telefone? Para que as pessoas entrem em contato com você? Sim, eu atendo pelo WhatsApp, né? Com horário marcado. Se vocês quiserem, também tem a minha página no Instagram. Foi lá que eu te encontrei. Aliás, a Mônica ajudou. Isso. É 984-164199. Só agendar o seu horário e a gente faz a sua sobrancelha, a sua micropigmentação, a sua avaliação. Renata, você só atende com hora marcada? Isso. Somente com horário marcado, uma pessoa por vez. Porque para fazer uma sobrancelha, você atende o quê? Uma ou duas pessoas em meio dia, no caso? Vamos imaginar. Um designer leva em torno de 30 minutos. É um designer bem completo. Ah, é? Aí a gente tem a parte de higienização, né? Dos materiais, do espaço. Aí já marca uma outra pessoa em seguida. Ai, que bacana. Então, agora eu quero saber da nova técnica. Eu adoro saber de novidades. Isso. Eu lancei uma técnica de micropigmentação que chama Rebrand. Que é uma técnica, a evolução da microblende, né? Eu trabalho em cima dessa técnica a naturalidade, o realismo, a sobrancelha personalizada, o realce da sua sobrancelha. Porque a sua sobrancelha, ela é o cartão de visita, como nós falamos. Então, ela tem o poder de realçar a beleza. E essa é a minha intenção na técnica, né? Tem várias fotos no meu Instagram, pra vocês conhecerem o meu trabalho. Foi a técnica que a Mônica fez que você amou. Verdade. E qualquer coisa, nós agendamos uma avaliação. Eu explico tudo certinho. Tiro todas as dúvidas. E estamos aí. Mas já que falou do Instagram, vamos deixar o endereço, então, do Instagram. Você tem Face também? Ou só está no Instagram? Isso. A minha página no Facebook é Renata Rocha. E do Instagram é Renata Underline Rebrand. Ótimo. Procura ela. Gente, eu fiquei, assim, bem feliz de tudo que eu vi da Renata. Vale a pena vocês estarem lá também no Instagram. E ver tudo que ela faz. Você vai gostar. E como eu já falei, vamos cuidar da nossa sobrancelha, né? E até mesmo das filhas que estão começando a querer já cuidar da sobrancelha. Não leva em qualquer lugar, não. Você vai se arrepender depois. E ela vai te acusar. Por que que você me levou? Ela vai reclamar com você. E os homens também que estão querendo dar um jeito na sobrancelha, eles podem ir também. Sim, com horário marcado, eu atendo. Sempre. Então, nós vamos deixar aí o contato da Renata Rocha no rodapé do vídeo. Vocês anotem tudo e depois entram em contato com ela, como eu fiz. Quer falar mais algo a respeito do nosso bate-papo? Não, eu estou imensamente feliz. Eu só quero agradecer a oportunidade. Amei estar aqui com você. Foi um bate-papo muito gostoso. Adorei também. E te aguarda no meu espaço. Ai, eu vou. Eu vou e vocês vão acompanhar tudo. Porque é a Mônica que vai fazer o registro. Ela está aqui. Ela fala assim, ah, tranquilo. Então, tá bom. Que Deus abençoe grandemente. Amém. Deus te abençoe também. Aproveite bem tudo que você faz. Porque é muito bonito. É muito lindo você poder deixar as mulheres e os homens também com a sobrancelha bonita. Gratidão. Deus te abençoe também. Amém. Amém. Gente, eu vou para o comercial agora. E nós temos a culinária.